Oi aí Uh! Hihihi Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa colônia dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexus. É... Eles meio que já começaram... O Pedro já fez praticamente todas as roupas que são necessárias, né? Já já sai mais fio do diabo aqui, né? Tá quase no esquema aqui, 92% já o fio do diabo. Acho que daqui dois dias já tem. Ih, explodiu alguma coisa aqui. Ah tá, eu mandei ele fazer caça. Mandei o chumbo e fazer caça. Será que ele vai pegar o corpo do bicho? Pegou, pegou, boa. Aí, beleza. É... Por que que eu mandei fazer caça? Porque eu vou começar aqui a preparar as minhas refeições, né? Tanto as refeições de sobrevivência quanto a carne seca, né? Se der pra fazer, faz qualquer uma das duas aí. E na parte aqui do esbanjar aqui, eu vou proibir a refeição e vou proibir a carne seca. Pra deixar armazenado isso daí pra quando a gente... Em momentos de necessidade, né? Beleza. Que mais que eu vou fazer? É... A bancada de fabricação, né? Eu comentei no episódio passado que eu precisava da bancada de fabricação pra produzir as próteses. Mentira, tá? Com o mod aqui, a bancada de prostética aqui, eu consigo produzir. A maior parte das coisas biônicas que vão me ajudar muito aqui, é... Vai componente, né? E eu não tenho componente, mas eu posso fabricar. Eu posso comprar componente, eu posso fabricar componente, eu posso escavar componente. Mas eu preciso achar componente no mapa, né? Pra poder fazer isso. Beleza. Então, o que que a gente pode fazer? Né? A gente pode criar os componentes avançados pra poder fabricar componente comum com aço. Só que pra fazer a bancada, pra poder fabricar os componentes, eu preciso de dois componentes avançados. E eu só tenho um. Marcelo, onde é que você consegue mais componente avançado? Eu consigo comprar, né? Dos mercadores, né? Que vem... Que passam pela tela. E eu consigo também... É... É... Quest, né? Fazendo quest. Ou, geralmente, onde a gente encontra? No perigo ancestral. Né? O perigo ancestral tem uma boa chance aí de você encontrar... Se eu não me engano, acho que é 100% a chance, tá? De ter componente avançado no perigo ancestral. Então, o que eu já quero começar esse episódio aqui? Eu já quero começar indo em direção ao perigo ancestral. Que a gente sabe onde tá. Né? Que no caso é aqui. Então, eu vou pegar aqui a Ana. Vou equipar a Granada e a Persephone também. Vou equipar a Granada nas duas. Brabíssimas. Né? Vamos acelerar aqui. Beleza. Quem mais tá sem arma? Acho que o Mauro também tá sem arma. É, o Mauro tá com a picareta que ele também... Vamos equipar esse revolver aqui no Mauro. Aí, boa. E vamos pegar essa galera toda aqui. Tá todo mundo armado? Todo mundo tá armado. Pegar essa galera toda e ir atrás do perigo ancestral aqui. Vamos lá. Primeiro eu tenho que quebrar isso aqui, né? E aí, quebrando isso aqui, a gente vai ter... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com eles aqui, que eu não sei o que tem lá dentro. E eu vou pegar aqui a Ana e a Persephone e trazer elas pra cá. E a gente tá com as granadas aqui, ó. Vamos lá, galera. Acelera. Tá com as granadas aqui. Deixa eu ver. Opa! Opa! Aí! O que que tem aqui? Pulsor calmante psíquico e dois componentes avançados e uns insetinhos vagabundo. Será que eles estão me vendo? Estão me ignorando? Me viram, me viram, me viram, me viram. Ah, não, não. Vocês tão atirando na Ana aí, pô. Faz atenção. Aí! Taca a granada aqui já, ó. Acho que não vai dar nem tempo, mas já taca aí. Para o fogo livre. Tira o fogo, espara a vontade aí. Senão vocês vão fazer caquinha. Aí! Uh! Oh, tirei o disparo à vontade, hein? Só para avisar. Chega! Tá. Depois disso, tem mais um detalhe agora que são os sarcófagos. A gente pode optar por não abrir eles agora. Mas eu acho que talvez seja interessante abrir, sim. Vamos pegar aqui. Vamos tratar a Ana sem medicina. Chega, Ana! Tratar a Ana sem medicina e vocês vêm para cá. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Uma bela... A bela adentrada aí ao... Ao perigo acertado. Eles vão quebrar isso aqui, né? Muito bom. Agora a gente tem a oportunidade ou de abrir isso aqui ou de destruir ele direto. Se a gente abrir, depois a gente pode reivindicar e pegar o sarcófago aqui para a gente. Né? E a gente pode usar esse sarcófago aí para colocar alguém que está dando trabalho. As duas lá terminaram. É... Mas eu vou abrir. Eu vou abrir o sarcófago e rezar para não ter um negócio aqui que vai ser ruim, né? A Persephone, ela está vindo na frente. Então, abre esse sarcófago aqui. Vamos lá. Persephone, mostra o que você é capaz. Ai, 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 ai. Ai... Ok. Pausei aqui. Só tem corpo. Tem um cara vivo. Rox. Intelectual, 6. Medicina, 3. Mineração, 3. E animais, 7. A gente não tem ninguém bom com animais. Ok. Persephone pode resgatar o Rox. Tá, vou resgatar e vamos ver se ele vem para a colônia. Se ele não vier, a gente prende ele. Tá, então vou resgatar ele. É... Libera isso aqui. Libera isso aqui. Mais um negócio para abrir aqui. Caixa Hermética. Ana, faz as honras. E a galera, o restante, pode estar liberado, né? Tá, espera aí. Vamos levar as coisas, já que vocês estão aqui. Pô, Mauro, leva os componentes avançados. Oxe, estão querendo ir embora assim. É... Leva o... O Sor Calmante Psico. Isso aqui vai ser bom na hora que o bicho pegar, né? Quem mais? O Samuca, acho que ele não carrega, né? Ele não carrega. O Pedro, o Persephone já está carregando. A Nicole, prioriza o transporte disso aqui. O que veio? A Tech Print de análise molecular. Muito bom. Isso aqui, não posso fazer nada. Então, você prioriza esse transporte aqui. Cada um fez a sua parte, né? Beleza. Tamo safe. Deu bom. Vai, mano. Provável rebelião de escravos. Quem é que tá? É a Persephone. Como é que tá aí a situação dela aí como escravo? Vamos ver. Ué, mas já? E a Ana? A Ana tá cheinha ali. Vamos dar umas porradas na Persephone. Vai ver rapidinho se ela não... Se ela não toma atento. A galera foi comer. Beleza. A Kelly tá cozinhando, mas não era pra Kelly tá cozinhando, né? Ela tem duas estrelas, sim. Ela tá cozinhando, sim. Tanto a Kelly quanto a Nicole. É melhor que a Kelly cozinhe mesmo, né? É bom ter dois cozinheiros. Então deixa a Kelly e a Nicole ficar revezando mesmo. Aí, solta a pausa. Deixa o bicho pegar. Persephone resgatou o cara. Samuca tá comendo ali um negócio de inseto ali. Tecprit de análise molecular. Vamos dar uma olhada onde é que vai essa análise molecular. Membros especializados. Criação cerebral. Hum... Será que eu já fiz? Síntese de veneno. Membros especializados. Ok. Não sei onde é não. Ouro tá descansando. Samuca tá comendo aqui. Deixa eu aplicar essa tecprit aqui. Vamos ver. Dá aquela aceleradinha na manha. Tecprit de análise molecular. Ai, caramba. Devia ter colocado... O burro. Devia ter colocado chumo, né, mano? Apesar que ele já tá com 19 pontos já de pesquisa. E eu não dei o comando de combate da Kelly, hein? Burro mesmo. Apesar que também nem precisava. Tava muito simples ali de resolver ali. Besteira. Nem fazia sentido. Eita! Ah, tá. Ela tem o traço comilão, então tá certo. Então ela, de vez em quando, acontece isso mesmo. Bom, vamos lá. O que que eu não comentei? Né? Eu mudei aqui as áreas de plantio. Né? Eu comentei no episódio... Acho que uns dois episódios atrás a respeito de plantar ou não o algodão. E... Assim. Você sempre tem a oportunidade de comprar o pano. Né? Dos mercadores. Por exemplo, ó. Eu não tô conseguindo construir a porcaria da mesa de poker. Porque eu não tenho pano. Né? É obrigatório ter pano. E tem mais um detalhe. Quando você tem a vida de luxo. Né? O meme aí da vida de luxo. É... Você pode fazer esse piso aqui, ó. Cadê? Piso. Esse piso aqui, ó. Carpete. Esse carpete, ó. Carpete... Carpete mental. É o nome. Carpete mental. Ele ajuda na vida de luxo. Tá? Vai 35 pano cada carpete desse aqui. Então... É... Ele ajuda aí com relação ao... Ao fato deles precisarem. Né? Da... Da vida de luxo. A Ana e a Persephone tem que equipar de volta aqui. Isso aqui. E... Isso aqui. Aí, beleza. E a Persephone tá querendo uma rebelião de escravos? É isso mesmo? Ou ela já mudou de opinião? Parece que ela mudou, né? A rebelião de escravos foi adiada aí. Se ela tentar fazer uma rebelião de escravos. Rapidinho a gente dá um jeito nela. Tá. O que que eu tô plantando aqui, né? Aqui eu tô plantando arroz. Normal. Aí eu resolvi plantar um pouco de algodão aqui, né? Fui... Fui convencido, né? Fui convencido, obrigado, entre aspas. Aqui eu tô plantando um pouco de... É... Psicoide, né? Aqui não tem nada plantado. E aqui eu tô plantando o... Como é que é o nome dele? A tintória, né? Que usa pra fazer o corante pra gente poder pintar nossas roupas. Marcelo, pra que que serve pintar a roupa? Bom... Em cada personagem aqui, quando você clica aqui na parte do perfil. Você vê que tem aqui ó, a cor preferida dele. Tá vendo? Se eu tiver mais de 60% da minha roupa... É... Eita, vingança do gorila. Mas ele tá como? Tá quase morrendo? Tá fugindo, Pedro? Morte em 10 horas. O Pedro consegue fugir dele e ele vai acabar morrendo sozinho. Então tá tranquilo. Que eu mandei caçar uns gorila ali por causa da carne, né? É... Essa tinta aqui. Depois que você colhe, ela cresce muito rápido, tá? Ela cresce. Ela cresce muito rápido. São dois dias pro crescimento dela. Por que que tem essa lâmpada aí, Marcelo? Porque ela cresce com 30% de luz. Tá? Se você observar aqui ó... Até 30% de luz, ela cresce. Onde é que você consegue 30% de luz? Com a lâmpada normal, você consegue 50% de iluminação. Com a lâmpada normal. Então ó... Tá vendo? Em cima da lâmpada aqui, 50%. Até onde você consegue 30%? Se eu for puxando o mouse pra cá, vocês vão ver aqui embaixo aqui ó... Onde tá escrito inexplorado ali. Vocês vão ver que com 9 de distância aqui ó... Que é aqui nessa área aqui. Eu consigo 31% de iluminação. 31%. Então você consegue plantar a tintória dentro de casa. Tá? Com uma lâmpada de iluminação comum, né? Iluminação normal. Nem precisa ser lâmpada solar. Tá? Porque ela só precisa de 30% de iluminação. E aí depois de colher... É... O colono traz pra cá. E aqui ele altera a cor da roupa. Então por exemplo, se eu pegar aqui agora o Pedro aqui. E for aqui mudar o estilo. Ele já vai vir pra cá. Ó... A Ana se curou completamente. Muito bom. Ó... Aparece essa tela aqui. Então aqui a gente pode trocar a barba, pode trocar cabelo, tatuagem no corpo e tal. Beleza. Nada disso aqui importa. O que importa pra gente aqui é a cor da roupa. Então se eu definir aqui que vai ser a cor da roupa preferida. Aqui ó... Se eu fizer isso aqui. O Pedro ele vai trocar pra cor da roupa preferida dele. Tá? Automaticamente. Assim que eu tiver a tinta. Ele vai trocar. Por enquanto eu ainda não tenho. Só que ele mostra pra mim quanto eu vou usar. Tá vendo aí? Tá mostrando aí que eu vou usar 8 corantes. Tá? Assim que eu tiver o corante disponível. É tarefa prioritária. Tá? Trocar a cor da roupa. Ele vai fazer na hora. Vou dar ok aqui. Beleza. E aí quando ele tiver um tempinho. Ele vai lá e vai trocar a roupa. Tá? Se eu posso fazer isso com todos. Beleza? É... Opa! Chegou visitantes aqui. Eles são da onde? Enistia. Eu queria dar uns presentes pra Enistia. Pra... Aumentar aí a... A minha taxa de... De... De troca com eles, né? Eu só tenho 19 só. E talvez seja interessante aí ter um... Né? Ter um convívio melhor aí com Enistia. Bom, mas antes disso. A gente precisa finalizar aqui a parte do... De fabricar meus próprios componentes, né? O Pedrão tá puxando um ronco ali. Por que o Pedrão tá puxando um ronco junto com essa galera aqui? Ele tá no horário dele de dormir, né? Seis da manhã. Ele deveria... É, é. Tá no horário dele de dormir. Os outros que tão acordando já. Acelerar aqui um pouco. Maurão. Já pega aqui já a sua picareta de volta. Cadê a sua picareta? Mentira. Pegareta não. Vem cá. Construir. Prioriza essa construção aqui. Pra gente iniciar a fabricação das coisas. Ei garoto. Agora sim. Agora... Nice. Temos a bancada aqui de fabricação. Podemos fabricar nossos próprios componentes. Então eu vou colocar aqui pra fabricar até ter vinte, né? Vamos deixar vinte disponível. Vinte componentes. Habilidade de fabricação. Na verdade aqui não é fabricação, né? Aqui... É, fabricação sim aqui. Mentira. Pelo menos nove... Então vai ficar pro... Pro Pedrão mesmo, né? Ok. É... Componente avançado. Deixa sempre uns três. Colocar sempre uns três. Pelo menos três ou quatro? Três, né? Três. Pelo menos três componentes avançados. Aí. Ó, já posso fazer a citação de faxina já. Não é tão cara assim, não. É mais... É... É... Faxineirinho. Pelo menos uns dois aqui na base. Eu acho que já... Já dá conta já. Fazer uns dois. Fazer até ter dois. Aí. Vou colocar em primeiro aqui. Que aí não tem erro. Quando o Pedrão acordar, a gente já vai ter essa parte aí já no esquema. O Rox ali tá se curando. Como é que tá aqui as plantações? 59% crescido. Vamos dar uma acelerada. Passou um gorilão ali. Ih, caramba. O que que colocou aqui? Incluí essa área aqui. Já começou a fabricação já de comida? Já. Já começou. Olha lá a Nicole. A Kelly tá com... Tava, né? Não tá mais. Tem uma festa rolando. E o casamento até agora não rolou, né? Casamento até agora... Estamos nesse aguarda aí. Quanto de Jade eu tenho? Tenho 558 de Jade. Jade é uma boa moeda de troca pra gente, né? Uma boa moeda de troca. Então, até mesmo oferecer como presente. Eu acredito que a gente não alcance Renistia dessa distância aqui, ó. O local mais perto de Renistia que a gente tem seria aqui, ó. Ih, caramba. O cara foi embora. Eu não falei com ele. Cadê ele? Ele não tá trocando nada. Eu não posso prender esse cara. Apesar dele ser bom, ele parece muito com o Pedro. Olha isso. Parece muito com o Pedro. Não, tem nada a ver. Não é o Pedro. É o Shumo. É, parece muito com o Shumo. É que o Pedro... O Shumo perdeu essas habilidades depois que ele virou... É. Deixa esse cara ir embora. Deixa eu dar uma olhada lá de novo. Hum... Eu tô aqui. Eu preciso ir pra... Nossa, o ponto mais perto... Acho que a Renistia mais perto que eu tenho é essa aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Mais 19. Tem que carregar mais um pouco. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. É isso mesmo. Mais próximo é esse aqui, ó. Nossa, deve estar no limite do alcance da entrega dos produtos. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu colocar aqui pra aumentar aqui a quantidade. Vamos pôr o máximo. 150. Ok. Persephone fabrica mais um pouco. Ih, caramba. Tá sem eletricidade. Precisou terminar logo esse aqui, ó. Tá faltando. Pegar esses caras aqui pra mim e levar pra base. Reivindiquei. Ah, esses daqui não dá pra... Não dá mais pra transportar o Sarkop. Putz, desconstruí então. Pior que isso aqui passa a ser zona de casa agora, né? É, pronto. Eles vão lá limpar. Eu preciso... Persephone vai lá fabricar o combustível. Acelera. Enquanto a Persephone fabrica esse combustível... Como é que tá as tarefas aqui. Vou pegar a Ana. Colocar ela em um aqui. Pra ela finalizar. Pra ela começar a passar aqui o... A picareta aqui, ó. Até onde que vai? Deixa eu abrir o planejamento aqui de novo. Ó. Ela vai em linha reta até aqui. Ela vai em linha reta... Opa. Até aqui, né? Aí aqui vai... Entre essa sala. Até aqui, na verdade, né? Até aqui. Aí aqui no meio ela também pode escavar. Onde mais? Aqui também. Aqui e aqui também. Pra gente tentar já achar uns minérios aqui, né? Vai ajudar bastante em controlar... Olha, a Ana já tá chegando já. Pra fazer aquele arregaço. Eu posso tanto tirar, né? O planejamento aqui. Como posso diminuir a opacidade dele, né? Posso deixar, tipo, ele em 10%. Quase ele não... É quase imperceptível. Deixar ele em 10%, ó. Só que mesmo assim ainda dá pra ver. É que eu... É que eu pintei de preto dentro, né? Deixa melhor deixar sem. É... Peraí que eles tão caçando gorila. É... Eu não quero que caça gorila não. Que o gorila... Eles andam em grupo. É perigoso. Inoceronte... Elefante só tem dois. Um macho e um fêmea. É... O cara que veio pro grupo... Deixa eu ver quanto eu preciso pra trazer um elefante pro grupo. Eu preciso de 7. Esse rox aqui, que tá aqui, ó. Na... Deitado aqui. Ele tem exatamente 7. E ele gosta de animais. E ele também minera bem. E é um bom intelectual. É... Eu quero trazer esse cara aqui. Quero trazer esse cara. Então eu acho que de caça. Trazer esses dois elefantes. Domesticar. Esse aqui eu botei pra caçar, mano. Nada a ver. Pra domesticar. Aí. Aí, pode soltar. E os gorilas deixa pra lá. O que mais que eu posso caçar aqui nesse mapa aqui? Tem pantera. Tem... Tem um monte de gorila, mano. Olha o tanto de gorila. O que é esse meme aqui? É... Esse bicho aqui é lerdão, né? É pra caçar. Caçar e caçar. Pô de bola. Vamos pôr na velocidade 2 aqui. O Pedrão caçando tartaruga. Sacanagem, Pedro. Essa pantera aí. O perigo. Tigre. Pô, Pedro. Você tá caçando tartaruga, mano. Toma vergonha nessa cara. Vai, mano. Caça ali o que é pra caçar. Ignorou. Ignorou. Filha da mãe. Uh... Chegou uma SMG aqui, hein. Pacote de armas. Manda pro pai, hein. Tem que pegar essa arma aqui. Acho que tem que ficar com... Acho que é com o Pedro mesmo. Ó, já baixou pra 99%. Já tomando chuva lá fora. Vamos trocar a arma dele. Ele já tá aqui, já. Ele já troca e já vai pra caça. Vamos ver. Vamos ver o Pedrão em ação. Esses bichos aqui vão tentar me... Ó, você vai... Não. Caça daí já. Ah, não acredito, mano. Não, agora você vai caçar. Agora você vai caçar. O bicho tem um casco forte, hein. Toma. Tiro. Tá caçando? Tá caçando. Vai. Agora ele tá indo se fazendo. Eita, pomba. O tamanho desse... O que aconteceu aqui? Vai, mano. Mata o cara. Ixi, o Pedro tá ruim de pontaria hoje. Ó a Ana como vai. E o Mauro também. Ele tá com... Ele tá sem picareta. Cadê a picareta dele? Onde eu larguei a picareta desse vagabundo? Aqui, ó. Equipar. E a Persephone tá de picareta também. Mas ela tinha que tá produzindo combustível. Acelerar aqui a produção desse combustível. Aí, eu acho que isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Pode ir. Tá liberada. Pode ir trabalhar com as outras coisas, ó. Eita. O que é isso? É aço. Fiquei mais aqui. Tem mais aço, né? Já. Botando já pra minerar todas essas coisas, já. E aí, depois a gente vai... Na verdade, eu acho que eu deveria já tá abrindo as salas, né? Seria interessante já tá abrindo as salas. No meio de cada sala vai um... Uma coluna. Assim, eu não consigo ver. Vamos pôr aqui no padrão. Ainda ficou aí. 40%. Vai uma coluna no meio de cada uma. Então, vai uma coluna aqui. Uma coluna aqui. Coluna aqui. Outra aqui. Aqui não precisa. Vamos fazer essas quatro colunas. E vamos continuar com o projeto de expansão da base. Muita visibilidade aqui de novo. Eu vou ordenar pra minerar essas áreas aqui, ó. Que se não eu não consigo ir, né? Que aí ela já vai adiantando já. Painais solares. Boa. O que mais que falta aqui no vestuário? Pra luzes coloridas. Pesquisar luzes. Vai ser muito rápido essa pesquisa. Mais ordens de mineração. Aqui já tá aberto. Tem que fazer um muro depois. E aqui vai ser minha cadeia, né? Eu não sei se esse cara vai embora. Hum, tá. Se aqui vai ser minha cadeia. Deixa eu pôr pra pegar essas coisas aqui. Transportar coisas. Transportar essas pedras lá pra baixo. Já que aqui vai ser minha cadeia. Eu vou fechar uma parede aqui. Parede de mármore. Uma aqui e uma aqui por enquanto. Depois a gente faz as devidas alterações. Vou tirar esse ponto daqui. Não tem porque tá aqui mais. E vamos colocar aqui um lugar pro cara. Pra fazer o cara mudar de ideia. Beleza? Um local pra dormir de cada lado. E uma porta de madeira. Aqui pra prisioneiro. Prisioneiro. Beleza. Perfeito. Acelera. O chumbo já tá trocando de roupa. Já tá trocando a cor da roupa já. Luzes coloridas. Hum. O que mais aqui? Torreta de disparo. Armas multicilindro. Scanner. Scanner de minerais de longo alcance. Pesquisa. Depois vou precisar de plástico e aço e essas coisas, né? Saiu um broto de ambrose aqui. Onde é que ele saiu? Tem mais um aqui já. Caramba. Ambrose é interessante. Será que vale a pena? Acho que não, mano. Vai rolar. O fio do diabo já tá 98% crescido já. Próxima leva de fio do diabo já tá quase no esquema. A Kelly tá fazendo um monte de carne seca. Ixi, Mari. Olha o regaço que elas fazem. Até gosto. Opa. Comerciante de produtos variados. Vamos lá. Acelera mais um pouquinho. Deixa eles chegarem. Onde é que eles vão? Tá faltando energia toda hora, mano. A Kelly foi lá buscar o bicho pra cozinhar. Isso é tribo, né? Isso é tribo não vai ter nada interessante pra mim. E olha, aproveita que você passou aqui perto. Negocie ali. Vamos ver o que esses caras tem. Aí. Vamos lá. Tem cabra, tem porco, tem carne seca. Eles não tem componente, tem componente avançado. Eles compram o fio do diabo. Compram a pele de trumbo. Tecnológico eles não vendem nada. Mas tem 879 de produtos ali. Vamos tentar pegar essa grana deles. Pegar essa grana deles. Vender essa calça aqui. Faz outra depois. 51%. 54. Ó. Óculos pobre. 663. Uma coleira de aço normal. Sapato 52%. Luva 76%. E esse outro sapato de couro também. Aí. 757. Deu pra pegar de dinheiro deles. Eu não quero comprar nada deles. Não quero comprar nada deles não. Confirma. Prioriza aqui ó. Dinheiro. Leva o dinheiro pra base. Isso. O Pedrão já tá garantindo aqui ó. A escora central já da sala. Que eu acho que se tirar esse bloco aqui. Já cai o teto aqui ó. Aí pronto. Tá resolvido. Ô Pedro. Vai comer. Aí depois que você comer. Tá de pesquisa. Aí agora eu tenho um scanner de minerais de longo alcance. Hum. Monitor de sinais vitais. A galera foi dormir. Tem o povo que já tá trocando a cor da roupa. Já o Pedro não manda ele trocar pra cor da roupa. Porque tem cor antes. Vem cá Pedro. Mudar estilo. Ele tem que chegar até lá. Cor da roupa. Ah. Eu não troquei. Define a cor da ideologia zoada hein mano. Porra. A cor da minha ideologia é muito feia mano. Fica na sua cor favorita mesmo. Aí. Vamos ver se ele vai trocar. Aí. Agora ele vai trocar. O Pedrão estiloso. Vamos ver eles trocando de roupa aqui. Olha. O Pedrão agora tá estiloso hein. Agora tá estiloso. Olha o buff que ele ganhou aqui. Situação. Participou de uma festa. Um. Vestir na cor favorita. Um também. Tá bom. O importante é. Opa. Tá pronto aqui. Vamos oferecer uns produtos aqui. Vamos lá. Cápsula de lançamento. O que que a gente vai enviar? A gente vai enviar itens. O que que a gente vai enviar de itens pra Renistia? Eu vou enviar a Jade. Deixa eu mandar toda. Toda minha Jade pra esses cara. 150 kg de Jade. Não dá nem pra mandar tudo. Dá pra mandar só 300. E dá pra fazer uma escultura nervosa né. Mas eu tô. Eu tô curioso. Quero saber. Quanto que vai dar. Nossa. Nossa. Olha onde ficou a Renistia. Mas ficou na beirolinha. Tá. Legal. Zero pontos. Se eu der a Jade pros caras. Zero pontos. Aí sim. Filha da mãe. Cancela a carga. Vamos ver o que a gente pode dar pra esses caras. Se eu der pra você. 41 pele de trumbo. Que que vocês. Quanto vocês me dão aí de. Ah. Burro. Eu também sou uma besta né. Ô mano. Itens. Põe a Jade de volta aí. Seu espertão. Aí. Confirma. Persephone. Prioriza. Ana. Prioriza. Mauro. Prioriza. Vai trazer tudo que precisa. Conteúdo. 131. Faltou um ainda né. Prioriza. Opa. Tá saindo. O do diabo aí hein. 123. Caramba. Que demora Persephone. 54 ainda falta. Ah é. Quero 150 aqui mano. Beleza. Pronto. Agora sim a gente pode ver quanto que vai dar. Cadê. Mais 48. Eu tenho 19. Caramba. 48 é pouco hein. Que merreca. E vou gastar todo o combustível pra chegar lá. Eles ficam aliados. Não. 75 pra ficar aliado né. Caramba. É pouco. 48. Cancela a carga. Ok. Vamos mandar outra coisa pra vocês cara. Vamos mandar. Pele de trumbo. E... 197 fio do diabo. E o restante Jade. Certo. Agora acho que aqui vai dar a diferença agora hein. Prioriza carregar. Prioriza carregar. Prioriza carregar. Todo mundo. Todo mundo. Acelera. Todo mundo priorizando. O Cristiano não faz isso. Conteúdo. Ainda falta 141 de Jade. Caramba. A Persephone tá ali mano. Quanto falta agora? Falta só pele de trumbo. Tudo isso só porque não tem ninguém responsável por... Aí. Pronto. Vamos ver agora quanto vai dar. 69. Aí sim. Aí sim. Pode mandar. Vamos ver lá no mapa lá. Cadê a cápsula? É muito rápido. Ó. Isso aqui é muito rápido. Aliado. Renistia. Muito bom. Agora eu tenho 88 pontos com os cara. Temos um aliado hein. Temos um aliado. Tá confirmado aí. Agora eu fico mais tranquilo aí. Se vier alguma coisa que seja muito difícil aí de eu lidar. Posso pelo menos pedir ajuda pra eles. E eles são civilização tecnológica né. Então. Já ajuda bastante. Acelera. Eita. Zumbido psico. Feminino baixo. Já que a Kelly vive dando problema mano. Tá sem sobrecarga. Quanto falta pra eu fazer mais esse? Se eu fizer mais esse aqui. Eu posso colocar mais alguns dispositivos de sobrecarga neural. Então eu tenho que pegar o Pedro. E focar aqui ó. Nessa fabricação aqui. Vamos trazer pra cá. Material bruto. É. Aço. E quem é responsável por trazer pra cá. Vão ser as meninas ali. Vão trazer o aço pra cá. Aqui é prioridade crítica. E aqui não é pra trazer mais aço. Assim. Caravana de animais. Vamos ver o que eles tem. Uh. Uh. Que bicho feio. Medicina prata. Batom de madeira. Batom desse aqui é perigoso. E esse tem o que? É. Uma pá. Machado. Machado de irrupção. E 13 projéteis de pulso eletro. Opa. Isso aqui vale a pena ir atrás hein. Vale a pena ir atrás disso aqui. Onde é que eles estão? Estão no cantinho aqui embaixo. Não tá tão ruim de ir atrás desses cara aqui. Vamos com essa galera aqui vai. Vamos lá. Calma. E eu nem vi se o cara foi embora. Ai mano. O cara foi embora. Putz. Perdi o cara. Diz que dá acelerar o jogo em 4x. Ele levantou e foi embora. Devia ter prendido ele antes. Aí ó. Cadê? Duas cadeinhas especial ali. Droga. Tá. É bala nesses bichos aqui. Esse aqui. 13 projéteis de pulso eletromagnético. Solta o play. Esse aqui. Tá fugindo. Beleza. Opa. O Samuca. Dá mais um atordoar aí que o bicho é forte. Cai demônio. Putz. Agora eu fiquei com medo. Eu achei que esse bicho não ia cair não mano. Ordem. Permitir tudo. Tá. Mas antes de ir já mata o outro né. Tá fugindo ali o vagabundo. É. Kelly. Prioriza. Não é aqui que prioriza. É aqui. Ela deveria levantar pra comer primeiro. Ela já tá com a comida no bolso. Aí sim. Aí depois que ela fizer isso. Prioriza. Aqui ó. Esquartejar. E depois prioriza a cozinha. Traz pra cá. E bala. Ninguém vai acertar na cabeça. O Samuca consegue dar mais um atordoar. Porra. O bicho é brabo. Caçador de humanos. Tá indo atacar o Shumo. Shumo. Ih. Quase. 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 Orders. Permitir tudo. Aí. Vocês podem ir pra casa. Só que o Shumo pega a medicina. Toda a medicina. O Cristiano prioriza transportar os pulsos eletromagnéticos. E o resto não é tão importante não. O resto eles vão pegando aos poucos aí. O Pedrão levou até um pouco de prata ali. Beleza. Caramba. Perdi o cara que ia domar esses bichos hein. O Pedrão tá voltando. Esse episódio tá devagar hein. O Randy tá tranquilão. O famoso Tranquileba. Eu vou aproveitar que. Ei mano. Acabou a eletricidade de novo. Eu vou aproveitar que o Randy tá nessa tranquilidade toda. Até que eu consigo. Hum. Opa. Aí sim. Escava aqui Ana. Você que é rápida. Prioriza esse maquinário aqui. Depois prioriza esse. Depois desse. Segurando o botão errado. Prioriza esse. Depois prioriza esse. Ah mano. Segura o botão certo. Aí. Nice. Tava precisando. Por que que eu tava precisando? Porque eu quero. O que que eu quero? Ah. Eu quero construir lá fora. Esse gerador aqui ó. E o. Mauro. Construir as paredes logo. Aí. Mais. Vai Pedrão. O Pedrão tá perigoso ali hein. Ele vai aguentar esse tranco aí. Transportando o aço. O Pedrão vai quebrar. Volta Pedro. Volta com o meu. Vai descansar. Aí. Foi descansar. A diversão dele tá zerada. Tô exigindo demais do cara. Zumbido acabou. Beleza. Compulsão alimentar do Samuca. Um pouco de dor. O Samuca tá com dor do que mano? Ele tá com um tiro no braço esquerdo. Ele tá com uma cicatriz de tiro no braço esquerdo. A pessoa não queria arriscar agora ó. Pior que agora tá mó tempão sem vir uma invasão. Não quero arriscar não. Vamos deixar pro próximo episódio então. Pra gente ir pra. Pra cá ó. Né. Eu preciso ir pra cá ó. Aldeia de adoração. Preciso lá que tem um negócio lá pra hackear. Enquanto eu não hackear isso aqui. Eu não. Não consigo dar continuidade na quest né. É. Mas beleza. Deu bom. O episódio foi bem proveitoso. Terminamos aí a parte da. Ó. Já tô escavando já as próximas. Com a certeza que aí eu finalizar o episódio o Randy vai mandar alguma coisa. Enquanto eu escavo essa parte aqui. Minerar. Planejamento. Opa. Aí minerar. Minerar aqui. Minerar aqui. Minerar. As partes principais. Aqui. Foi bom que eu encontrei componente. Já foi bem proveitoso já ter feito isso aqui. Aqui e aqui. Ó. Tem mais componente ali. Já deu bom já mesmo. Tem mais aqui ó. Mais. Já passa a faca aqui também. Beleza. Muito bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.